Além do que, a gente tem os concursos de novos talentos, que a gente instiga, ajuda a movimentar toda a classe, os mini-artistas que gostam da música e às vezes não tem oportunidade. Então, queria até que o Nakate falasse um pouquinho dos novos talentos, Nakate, porque é um evento muito tradicional e muito esperado pela comunidade araxáense. Os Novos Talentos é uma iniciativa do Rotary Clube Sul e que se emparceirou com o Feste Natal por ser um grande evento, ter um grande palco, para estar trazendo também novidade, dando oportunidade para que esses novos artistas se apresentem. Esse ano, como tudo, tivemos todas as iniciativas que tivemos, esse ano também vai mudar o formato por uma questão de aglomeração, um cuidado, até demorou-se muito a soltar, porque a medida de segurança era muito importante. E a fundação, como provedora de vários projetos, ela também não podia simplesmente deixar de pensar nesse motivo. Vai ser em um formato digital muito parecido com, como sempre foi, são modalidades solo ou dupla, que sempre teve, e instrumental solo. Isso muito para incentivar também outras modalidades de música, por isso a questão do instrumental. Duas categorias, infanto juvenil de 9 a 15 e jovem adulto acima de 16 anos. Essas informações estão entrando no site do Feste Natal hoje, festenatalarachá.com.br. Você pode entrar, pegar as informações, tem uma ficha de inscrição que vai ser liberada, enviar para o e-mail da facia e participar. Vai receber um vídeo, orientação dos profissionais, são dois grandes profissionais da cidade, né? Tiago Martins e William Bruno, professores muito qualificados, e músicos excepcionais. E esses artistas que irão fazer a inscrição vão participar aí de um concurso, vai ser um concurso musical. Terão os finalistas. Esses finalistas, eles vão se apresentar, a população vai poder assistir a apresentação deles. Vão se apresentar no Salão Minas Gerais, através do YouTube. E como que vai funcionar, Kátia, a avaliação desse concurso para os músicos, para quem vai se inscrever? É uma curadoria, né? Então agora nós estamos finalizando o Tiago, o William e um representante do Rotary. Vão escolher os jurados, como todo ano são feitos, que também são músicos, são técnicos. O ano passado foi o Milinho, o Tiago, a turma, a Cristiane, a turma é muito boa. Eles vão avaliar, vão passar 20 finalistas, e esses 20 finalistas vão se apresentar e serão escolhidos o campeão de cada categoria dos novos talentos. The Voice Fest Natal. Tipo isso. Vai ser muito legal porque vai ser uma noite de gala, né? Então teremos surpresas quanto à votação, muito provavelmente o público vai poder ajudar a escolher também o finalista. Então nós estamos formatando e as informações estarão ainda hoje lá no Portal do Fest Natal.